Ocorreu ontem na cidade de Nerópolis, essa ocorrência se inicia no último sábado, às 20 horas, assim que ele chegou do seu trabalho, segundo a esposa, chegou totalmente alterado, transtornado e já iniciando um processo de agressão contra a companheira. Inicialmente arrastando ela no chão, usou o chinelo para bater em uma das pernas dela, causando lesões enormes, enfim, no outro dia ela procurou o hospital, fez o relatório médico e quando retornou à sua residência já do domingo, mencionando a esposa que teria feito o relatório médico e iria buscar a providência, aí novamente ela foi muito agredida com socos, com tapas, o rosto dela ficou todo assim lesionado e no outro dia de manhã, já na segunda-feira, ela pediu socorro numa base da Polícia Militar de Nerópolis e já anteveu o que poderia ocorrer. Ela falou para os policiais, antes dos policiais saírem no atendimento da ocorrência, para eles tomarem cuidado que o marido estava transtornado e sempre disse que para policial ele não ia também mudar a postura dele e realmente foi o que aconteceu. Agora eu fico pensando, né, a gente sempre tem aqui, infelizmente, relatam que a mulher denuncia, mas em muitos casos ela não consegue, ela é morta antes de conseguir qualquer tipo de ajuda. Nesse caso, esse homem acabou morrendo ali, mas assim, eu de coração, gente, se for para lamentar, eu prefiro lamentar pela morte dele do que pela morte dela, porque essa mulher devia estar sofrendo há muito tempo, né, doutora? Ela até trouxe mais informações para vocês sobre o relacionamento? Exatamente, era um relacionamento já de seis meses, com muitas agressões verbais, ameaça, e que agora, nas últimas semanas, partiu para essa questão das agressões físicas, ou seja, realmente é uma questão progressiva. Ela não procurou a delegacia de polícia e só procurou nesse momento grave, nesse momento já de extremo. Inclusive, ele trancou ela no domingo para segunda, ele tranca ela para fora de casa e ela dorme no tempo frio, enfim, à mercê aí dessa situação extremamente desumana, né? Doutor, ontem nós trouxemos aqui no jornalismo da Record um outro caso também de agressão contra a mulher, até de uma influência digital aqui da capital, e hoje a gente traz esse caso também que aconteceu no interior do Estado. A pergunta que eu te faço é, Casos de agressão doméstica estão aumentando nesse período de pandemia em que as pessoas ficam mais em casa ou as mulheres estão tendo coragem de denunciar mais? Nós acreditamos, Marcelo, que os fatos, isso é em todo o Brasil, né? Realmente aumentaram com a questão da pandemia. É um período difícil que todos nós vivemos, um período muito complexo de perda de emprego, enfim, de várias situações que ocorrem, mas que não justifica, né? Eu acho que a mulher, a partir do momento que começa a vivenciar esse tipo de situação dentro da sua relação, ela já deve procurar uma orientação em uma delegacia da Polícia Civil para a melhor solução desse caso, um acompanhamento de quem tem experiência para trabalhar com esse tipo de procedimento, para que não chegue a esses extremos, ou seja, a Polícia Militar entra na residência, se anuncia a presença do policial e, mesmo assim, o autor aí, no caso, de posse de um facão, partiu para cima de um dos policiais militares.